Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A energia elétrica dos consumidores inadimplentes pode voltar a ser cortada a partir de hoje, desde que os consumidores sejam avisados. As interrupções estavam suspensas por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica desde o dia 24 de março. Como o prazo final para a isenção ocorreu no sábado, dia 1º, os cortes só são autorizados a acontecer a partir de hoje, porque o desligamento dos serviços públicos não pode acontecer nas sextas-feiras, sábados, domingos e feriados. Mais informações sobre essa notícia você tem na matéria abaixo. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.